Pare de andar com pessoas medíocres, você é a média das pessoas que você mais convive. Pessoal, independente de religião, até Jesus selecionou a dedo 12 pessoas, um negou e o outro traiu. Imagina você que anda com qualquer um sem selecionar. É fatal, é desastre na certa. Sejam bem-vindos ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. E no episódio de hoje, eu vou falar de algo que foi um divisor de águas na minha vida, que fez com que uma pessoa desacreditada de todos pudesse realmente escalar os negócios. E esse ano, a gente vai fechar com praticamente um bilhão de reais de faturamento. Isso mesmo, pessoal. Eu vou ensinar para você que tem negócio, para você que quer ter sucesso na vida, nós vamos falar sobre vendas. Mas você precisa entender que tudo na vida são vendas. Eu coloquei esse bóton aí no peito. Perca peso agora, pergunte-me como. E saí vendendo produto de emagrecer de porta em porta. E realmente fez total diferença na minha vida, porque eu aprendi uma coisa. Anote aí. Eu aprendi a dominar a arte das vendas. E nesse vídeo, na realidade, serão duas etapas. O primeiro vídeo, o segundo vídeo. Eu vou te ensinar como realmente dominar a arte das vendas. Porque você precisa entender o conceito que tudo na vida são vendas. Por que eu falo isso? Porque o vendedor... O vendedor não. Qualquer pessoa que sabe vender vai ter sucesso na vida. Eu vou dar um exemplo aí na sua cidade. Você conhece algum arquiteto muito famoso, bem de vida, que está tendo sucesso? Com certeza, né? Se você conhece, comenta aí pra mim. Comenta aí nos comentários aí. Se você conhece alguém que tem muito sucesso como arquiteto. E também existem arquitetos que realmente estão passando dificuldade. Estão passando fome praticamente. Não é verdade? Escreve aí pra mim se não é verdade. Qual é a diferença? Qual é a diferença? E um advogado que está indo muito bem e um advogado que está passando dificuldade. Qual é a diferença do engenheiro que está indo bem e do que não está indo bem? Do empresário que está indo bem e do que está passando dificuldade? A diferença estão nas vendas. Tudo na vida são vendas. Até pra você conquistar o amor de alguém, você precisa saber se vender. Se você não consegue se vender pra conquistar alguém, provavelmente você não vai conseguir conquistar aquela pessoa. Até pra relacionamento, quem sabe se vender, vai ter sucesso. E nos negócios e na nossa vida é assim. Você precisa, independente de qual profissão que você vai escolher trilhar, você tem que saber vender. Então a primeira coisa é ter consciência. Anote aí. Consciência. Consciência do quê, Reinaldo? Consciência de que tudo na vida são vendas. A todo instante, você está vendendo algo ou comprando alguma coisa de alguém. Como assim? Ou você está vendendo a sua ideia, o seu produto, o seu serviço pra alguém, ou você está comprando a ideia, o produto ou o serviço de alguém. Comprar e vender, o que eu digo, não necessariamente tem a ver com transacionar dinheiro. Só de você comprar a ideia de alguém, a pessoa vendeu a ideia dele, não houve transação de dinheiro, mas a pessoa te vendeu a ideia dela. E no futuro pode ter certeza que ele vai acabar monetizando com isso. Então, por isso que eu falo que ou você está comprando ou vendendo todos os dias. Sabendo disso, você precisa dominar a arte das vendas. E quando eu comecei, pessoal, coloquei esse bóton no peito, perca peso agora, pergunte-me como. Sabe o que aconteceu? As pessoas davam risada de mim. Falavam que eu estava maluco. Onde já se viu? Que filho de empresário. Meu pai tinha uma empresa na época, estava indo mal, não estava indo muito bem, mas era filho de empresário no interior de São Paulo. As pessoas falavam que eu estava maluco. Onde já se viu deixar a empresa da família, deixar a empresa do pai, para virar um vendedorzinho de produto para emagrecer. Mas, galera, vou falar uma coisa aqui para vocês. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque dentro dessa empresa eu aprendi a arte das vendas. E se você aprender a dominar as vendas, você pode ter sucesso em qualquer negócio. Eu coloquei esse bóton no peito. As pessoas davam risada de mim, porque eu nunca fui aquele aluno A da sala. Eu nunca gostei de estudar. Eu sempre passei de ano, nunca reprovei. Mas as minhas irmãs estudavam muito. Eu tinha uma irmã que só tirava 9, 10, 9, 10. E o dia que ela tirava 8, ela ficava triste. Então, eu sempre estudei para passar de ano. E aí, o que fez essa virada na minha vida foram as vendas. E eu te garanto, pessoal, toda empresa, todo negócio, tem oportunidade para pessoas da área de vendas. Então, se você está desempregado, desculpa te dizer isso franco e diretamente. É porque você não sabe vender. Se você for um bom vendedor, empresas e portas se abrirão para a sua vida. Então, você tem que aprender a vender. E eu estou aqui para te ensinar exatamente como eu saí de um vendedor de produto para emagrecer, de porta em porta, a construir um negócio que vai faturar 1 bilhão de reais. Então, a primeira coisa que eu aprendi sobre vendas é a questão de energia. Tudo, tudo é energia. Imagina um vendedor. Vai sair para vender. E se ele não tiver energia para poder vender, ele não vai conseguir vender. Então, o primeiro passo. Cuide da sua energia. Como que você cuida da sua energia? Você precisa se alimentar bem. Não precisa ter um corpo atleta, um corpo de modelo. Mas cuide do corpo. Faça exercício físico. Se alimente bem, porque a gente é aquilo que a gente come. Falando fisicamente e falando para a sua saúde. Se você comer uma feijoada e sair para vender, você não vai conseguir vender. Você vai estar para baixo. Você vai estar pesado. E as pessoas compram. Anotem. Primeira coisa. Pela emoção. Primeiro emoção. Depois vem a razão. E se só de você ter uma atitude positiva, só de você ter uma energia acima da média, já é 50% da venda. Anotem aí. Eu disse 50%. Eu não disse 100%. Mas sabendo disso, você precisa o quê? Você precisa se alimentar bem. Cuidar do seu nível de energia. Porque isso vai influenciar direta e indiretamente o seu resultado na hora de fazer uma venda. Segunda coisa que eu aprendi. Anotem aí. É a preparar a sua mente. Para você ter sucesso em qualquer área da vida, primeiro vem a mente. Depois vem o bolso. Quer ficar rico? Quem quer ficar rico? Muito rico aí. Escreve aí para mim nos comentários. Eu, Reinaldo. Eu quero. Primeiro passo é querer. E já que você quer, primeira coisa, tem que se preparar. Você não vai ficar rico sem preparo. E aonde começa essa preparação? Pela mente. Primeiro vem a mente, depois vem o bolso. Eu quero ver todo mundo escrevendo aí. Primeiro vem a mente, depois vem o bolso. Por que escrever? Para você memorizar e nunca mais esquecer disso que eu estou falando. Porque foi o que fez o diferencial na minha vida. E como que você prepara a sua mente? Primeiro passo. Ler bons livros. Tem alguns livros que eu li que foram divisor de águas na minha vida. Eu vou passar aqui para vocês três livros. Três livros que foram simplesmente divisores de água na minha vida. Primeiro livro que se chama Quem Pensa e Enriquece, de Napoleon Hill. Quem Pensa e Enriquece, de Napoleon Hill. Segundo livro que fez a diferença na minha vida. Anote aí. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é tão bom, é tão importante, que é o livro de cabeceira de cama do Warner Buffett. Maior investidor americano. Você precisa saber lidar com pessoas. Principalmente para você que quer atuar na área de vendas e quer ter sucesso na vida. Então, Quem Pensa e Enriquece, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E o terceiro livro, pessoal. Você precisa aprender sobre linguagem corporal. É um livro que te ensina a desvendar os segredos da linguagem corporal. Chama assim o livro. Desvendando os segredos da linguagem corporal. Você precisa entender de gente. Como as pessoas funcionam. Você tem que entender de pessoas, de relacionamentos, para poder se tornar um vendedor acima da média. E por que você precisa de tudo isso? Anote aí. Porque vendas vai transformar a sua vida, assim como transformou a minha vida, a vida da minha família, e você vai deixar um legado para a sua família se você aprender a arte das vendas. Então, esse é o primeiro passo para você preparar a sua mente. Segundo passo para você preparar a sua mente. Você precisa ter mentores. Um mentor é uma pessoa que está há 10 anos de onde você gostaria de estar. Reinaldo, mas como que eu faço para ter mentores? Como escolher um bom mentor? Eu sempre falo. Eu sempre falo. O mentor, ele precisa ter o resultado que você gostaria de viver. Ele vive a vida. Ele tem o estilo de vida que você gostaria para a sua vida? Se sim, ele é um bom mentor. Se não, troque de mentor. E se você tem mentores já, eu quero conhecer seus mentores. Escreve aí para mim nos comentários. Eu vou citar alguns que já foram meus mentores. São e foram os meus mentores. O primeiro, na época que eu trabalhei com essa empresa de produtos para emagrecer, que me ensinou tudo de vendas, foi o Vinícius Coppo. Esse foi o meu primeiro mentor. Depois, eu tive Jim Rohn. Jim Rohn, que me ajudou a trabalhar a minha mentalidade, a entender que primeiro vem a mente, depois vem o bolso. Junto com o Jim Rohn, trabalhando mentalidade, trabalhando a questão de energia, tive também Tony Robbins. Pessoal, e eu quero deixar claro, não necessariamente o mentor, você precisa fazer ali um a um com ele. Só de você participar dos treinamentos, das imersões e ler os livros desses mentores, você já está sendo mentoreado por essas pessoas. Então, o Tony Robbins, eu já fui diversas vezes para fora do Brasil buscar conhecimento. Depois do Tony, Donald Trump é um mentor, uma inspiração. Eu tenho todos os livros do Donald Trump, todos os livros que ele lançou, eu tenho. Eu também tenho o Ty Lopes, quem mais aqui? Abílio Diniz, entre outros. Pessoal, eu poderia ficar aqui citando vários mentores que eu já tive e que eu já tenho, mas você precisa de um mentor, e o mentor precisa ter o resultado que você gostaria de ter. Aí sim, ele é um bom mentor. E outra coisa que você tem que fazer, pessoal, é sair, parar de andar com pessoas medíocres. Pare de andar com pessoas medíocres. Você é a média das pessoas que você mais convive. Pessoal, independente de religião, até Jesus selecionou a dedo 12 pessoas. Um negou e o outro traiu. Imagina você que anda com qualquer um sem selecionar. É fatal. É desastre na certa. Com isso, você começa a preparar a sua mente para o sucesso. Preparar a sua mente? Quando você se olha no espelho, você realmente se enxerga como uma pessoa de sucesso? Você se enxerga como uma pessoa bem sucedida? Ou você olha para o espelho e fala, putz, olha que fracassado. Estou me sentindo um bosta. Quantas e quantas vezes a gente já fez isso, não é mesmo? Então, pessoal, você tem que se olhar no espelho e se enxergar aquela pessoa de sucesso que você quer se tornar. Porque primeiro vem a mente, depois vem o bolso. E para você que está tendo muita dificuldade, eu vou citar aqui algumas coisas que você pode fazer. Você pode chamar de oração. Eu chamo de meditação para o sucesso. Pessoal, eu medito, eu oro todos os dias. E meditar não é nada supersticioso, não tem nada. É você focar a sua mente nos objetivos que você gostaria que acontecesse. É uma meditação guiada, aonde você vai focar a mente no que você quer que aconteça na sua vida. Eu não vou explicar sobre a meditação aqui, porque aí no meu canal tem um vídeo, tem um vídeo que fala sobre meditação para o sucesso. Depois vocês procuram aí no meu canal, que tem um vídeo ensinando sobre meditar. Mas o que é meditar? O que você faz durante a meditação? Eu vou realmente trabalhar a minha fé. Eu vou me conectar com a minha essência. Eu vou me conectar com Deus, independente de religião. Se você acredita no universo, inteligência infinita, eu chamo de Deus. Existe algo superior no mundo que está fazendo tudo acontecer. E tudo é energia. Então eu me conecto com Deus. Eu foco a minha mente nas coisas que eu quero que aconteçam, nos problemas que eu quero que sejam resolvidos. E aí você não tem noção dos milagres que irão começar a acontecer na sua vida. Então você precisa realmente passar por esse processo de meditação, de oração, que é para que você realmente prepare a sua mente para o sucesso. Depois que você preparou a mente, pessoal, você tem que preparar o corpo. Não tem como você ir para o campo de batalha sem energia. Imagine você vai sair para uma guerra e você não colocou energia, você não colocou combustível no seu carro. O fracasso é inevitável. E às vezes você está saindo para trabalhar sem se alimentar bem. Galera, eu volto a dizer, tudo é energia. Coloque bons alimentos para dentro. Por quê? Você tem alimentos que são alcalinos, que carregam a sua energia, como, por exemplo, um limão. Meio limão espremido com um copinho de água em jejum de manhã. Limão é super alcalino, vai te carregar. E coisas que é o oposto do limão que suga energia. Chocolate, gordura, tudo aquilo que você come que não é alcalino, ele vai sugar, vai drenar a sua energia. Então, pessoal, se você quer realmente se tornar um profissional acima da média, ter um sucesso acima da média, você precisa realmente trabalhar essa questão da alimentação. E aí, cuidando da mente, cuidando do corpo, você precisa ter uma estratégia para você poder chegar aonde você quer. Não vai ser mágico. E para isso, você precisa saber claramente aonde que você quer chegar. Você precisa ter metas de curto, médio e de longo prazo. Metas de curto prazo é até 12 meses. Médio prazo de 12 meses a 2, 3 anos. E de longo prazo de 3 a 10 anos. 5, 10 anos. Longo prazo. Mas, pessoal, na hora de traçar uma meta, você precisa detalhar. Você tem que colocar tudo em detalhes. Quanto que você quer faturar, quanto que carro que você quer ter, qual é a cor, qual é o modelo, qual é o ano, para quando isso vai acontecer. Eu tenho um caderno de metas que eu tenho claramente tudo pronto. tudo claro do que eu quero e da onde eu vou chegar. Porque quem não sabe para onde vai, anote aí, qualquer lugar serve. Agora, o problema de qualquer lugar serve é você, às vezes, acabar num lugar aonde você não gostaria de chegar e de estar. Mas eu poderia ficar falando aqui duas, três horas só sobre estabelecimento de metas. Não é o intuito desse podcast que é te ensinar a vender muito. Posso gravar um depois falando só sobre estabelecimento de metas. Mas você tem que saber claramente o que você quer. Depois que você sabe claramente o que você quer, onde você quer chegar, você tem que fazer o que precisa ser feito sem desculpas. Pessoal, vai lá e executa. Faça acontecer. Porque na vida, anote aí, ou você tem sucesso ou você tem desculpa. O que é que você tem acumulado? Escreve aí para mim. Sucesso ou desculpa? Então não importa a sua situação, a vida que você está vivendo. Aprenda sobre vendas. Pega um produto ou serviço e vai para a rua. Faça o que tem que ser feito. Pessoal, eu já fiz panfleto. Eu não tinha dinheiro para pagar alguém para panfletar. Eu ia para a rua panfletar. Eu já colei poste. Colar poste é... Quem já colou poste aí? Escreve aí para mim. Quem já panfletou ou colou poste? Eu já colei poste. Colar poste é você pegar o seu folder e sair colocando no poste. Só que o problema é de colar poste. Eu tinha 22 anos de idade e eu não sabia que não podia. A prefeitura me pegou fazendo isso. Eu tive que descolar poste. Colar é fácil. Agora, descolar, pessoal. Dá um trabalho, mas tudo que era honesto, eu já fiz, pessoal. Faça sem medo. Vai lá, vai para cima. Paga o preço. Não vai cair do céu. Sucesso é igual a dor. Você está disposto a pagar o preço que exige para você realmente ter sucesso? Essa é a pergunta que eu quero te fazer aqui. depois disso. Muitas pessoas não vendem porque têm medo de escutar o não. Pessoal, o não não machuca. O não é ainda não. O não não é para você. O não é para o produto. Então, pessoal, o não não machuca. Quer uma notícia boa? Sempre depois de um não vem um sim. Essa é a notícia boa. Sempre depois de um não vem um sim. Sabendo disso, o que você precisa fazer? escutar muitos não. Eu saía para a rua para escutar não. E aí, sempre depois de um não vem um sim. E eu aprendi também, pessoal, sobre as leis dos números. Você faz os números e os números te fazem. O que você quer dizer com isso, Reinaldo? O que eu quero dizer com isso é que você faz os números e os números te fazem. de cada 10 pessoas que você oferecer qualquer produto ou qualquer serviço, duas vão comprar. Eu vou já clarificar isso aqui para você. Uma dessas 10 vai comprar porque vai ficar com dó de você e vai acabar comprando. Escreve aí para mim no comentário quem é que já comprou alguma coisa porque ficou com dó de alguém. Pois é, né? Eu acho que todos nós. Eu já comprei por dó. Provavelmente você também já comprou por dó. Então, dos 10, um vai ficar com dó. E quem já viu aquelas pessoas que compram tudo, tudo, tudo que vem pela frente? Sabe aquelas pessoas compulsivas que tudo que vem pela frente compra? Pois é, uma dessas 10 vai ser compulsiva e qualquer coisa que você oferecer para essa pessoa ela vai comprar porque ela tem um padrão mental de compulsividade por consumo. Então, pronto. Você não precisa saber vender nada. Só pelo fato de falar com 10 pessoas você faz duas vendas. Um vai comprar porque vai ficar com dó de você e o outro vai comprar porque compra qualquer coisa. Só que aí a prática leva à perfeição. Daqui a pouco você começa a praticar, praticar, praticar. De cada 10 você vende para 3. Daqui a pouco de cada 10 você vende para 4. E aí você já é profissional. 10, 4, 10, 5 você já está no ápice. É utopia achar que você vai oferecer para 10 e vai vender para 11. Isso não vai acontecer. Então, entenda os números. Faça os números que os números te fazem. Profissional, os melhores vendedores que nós temos aqui no grupo. Tem um índice de fechamento de leads quentes, pessoas quentes que querem o produto de 30%. 30% você é profissional. Agora, o que você tem que saber? De cada 10 você vende 3. Se você fizer 100 apresentações você vai vender para 30 pessoas. Quando você encontra os números tudo fica mais fácil. Ok? Então, pessoal, não tenha medo não tenha medo de escutar não. Ok? Por quê? Porque sempre depois de um não vem um sim. Fechou? Agora, galera, eu separei aqui 10 10 características dos melhores vendedores que eu já conheci e as características que eu incorporei na minha vida para realmente eu vender muito mais do que eu estava vendendo. pessoal. E são essas 10 aí. São 10 estratégias dos top vendedores e eu quero que todo mundo que está aí anote isso aí e tire uma foto disso aí e coloque na cabeceira da sua cama porque isso é muito importante. Então, a primeira coisa que eles sabem é como afetar o seu próprio estado emocional. Assim como um camaleão muda de cor de pele ele sabe como afetar o seu próprio estado emocional porque às vezes você vai brigar com a tua esposa com a tua namorada você não vai ter ânimo para sair vai chegar um boleto lá que você tem que pagar você está sem grana quem nunca passou por isso eu já passei por isso também galera mas você precisa saber controlar sua mente mudar a cor da mente assim como um camaleão muda da cor da pele porque primeiro passo para vender entusiasmo energia você tem que estar entusiasmado imagina você chegar para vender você não quer comprar não claro que a pessoa não quer comprar a pessoa quer fazer negócios com pessoas de sucesso e a energia simboliza que você é uma pessoa de sucesso porque primeiro vem a mente depois vem o bolso então coloque a sua melhor roupa pegue aquele aquela atitude mental se alimente bem vá para cima com energia já é 50% da venda ok segundo ponto eles sabem como administrar o estado emocional do cliente eles sabem quais gatilhos usar para poder administrar o estado emocional do cliente para isso existe rapor a gente vai falar na parte 2 aqui desse desse vídeo eu vou entrar mais aqui no que que realmente faz com que as pessoas compram ou deixam de comprar nós vamos falar de gatilhos mentais nós vamos falar de nós vamos falar de rapor nós vamos falar tudo que necessita para que a pessoa realmente compre então você tem que saber administrar o estado emocional do cliente é muito importante por isso que eu indiquei aquele livro do corpo fala desvendando os segredos da linguagem corporal é muito importante mas muito importante que você realmente saiba saiba tudo sobre como é que funciona o corpo humano os seres humanos terceira coisa que eles fazem eles se preparam física e emocionalmente por isso que você tem que se alimentar bem cuidar da sua mente quarta coisa que eles fazem eles prospectam efetivamente e se divertem durante o processo pessoal prospectar efetivamente é você selecionar qual é o público alvo do produto que você está oferecendo quero te fazer uma pergunta Mercedes Benz vende ou não vende você sabia que tem fila de espera para Mercedes Benz BMW Land Rover meses de espera Porsche eu encomendei um Porsche um ano de espera por quê? porque está assim de gente comprando e às vezes você está oferecendo o seu produto a pessoa fala é caro não é que o produto é caro você está oferecendo e andando com pessoas baratas você precisa selecionar de acordo com o seu produto qual é o seu público alvo agora se você tem um produto que é para classe mais simples não tem problema vá lá para o público alvo agora eu vejo pessoas falando ninguém quer comprar meu produto todo mundo fala que o meu produto é caro não é caro você está oferecendo para a pessoa errada público alvo errado sabendo disso pessoal isso é prospectar efetivamente é você saber quem é o seu público quem é a persona que vai comprar o seu produto e aí você vai na raiz ali você vai com assertividade para cima daquele cliente que realmente tem potencial para comprar o seu produto e se divirta pessoal escute não dá risada vai para o próximo porque sempre depois de um não vem o sim faça a venda se tornar algo leve algo simples vender é muito mais simples do que você imagina se você está com o público alvo certo fizer os números os números te fazem ok quinta coisa que os top vendedores fazem eles constrói a confiança do cliente o primeiro passo é construir confiança nós vamos falar como fazer isso na parte 2 desse vídeo de rapport ok ninguém casa com mês de namoro com 15 dias de namoro a pessoa está conhecendo ainda então você tem que conhecer melhor a pessoa passar confiança e a venda é a mesma coisa a pessoa não vai comprar de você com primeiro contato você precisa construir um relacionamento com esse cliente até com que o cliente se sinta confiante e vai acabar comprando o seu produto ok sexto eles criam e sustentam o interesse do cliente eles criam e sustentam o interesse do cliente saber usar os mecanismos qual é a dor que move aquele cliente qual é o prazer que o produto vai trazer pra fazer com aquele cliente realmente compre aquele produto sétimo qualificam os prospects encontrando necessidades profundas como que você encontra necessidades profundas do teu cliente simples assim anote fazendo as perguntas certas com as perguntas certas que você vai fazendo pro seu cliente você vai encontrando qual é a necessidade profunda do teu cliente sabendo a necessidade profunda você vem com a solução que é o seu produto ou seu serviço ou você vai ver que aquele cliente realmente não tem o porquê adquirir o seu produto ou seu serviço o oitavo eles dão aos prospects uma maneira de justificar comprar essa é a ciência da persuasão a gente vai falar mais na parte dois desse vídeo sobre a ciência da persuasão porque as pessoas eles compram na emoção e justificam com a razão e essa é a ciência da persuasão a gente vai falar mais pra frente nono fecham a venda e conseguem um compromisso com cliente eu vejo muitas pessoas que apresentam 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 mas nunca fecham a venda pessoal chegou um momento ali da venda que você vai ter que falar mais ou menos assim tá bom você quer pagar como você vai passar o cartão você vai fazer pix ou ou sua empresa trabalha com boleto vai pagar o boleto eu não gosto muito do boleto tá pessoal porque a não ser que já um cliente antigo que você já tem um histórico dele porque às vezes você entrega o produto e o cliente não paga o boleto e você vai tomar prejuízo então eu gosto muito do cartão cartão de débito cartão de crédito pix que aí não tem risco do cliente não te pagar bom nem que parcelar no cartão em dez vezes é melhor no cartão do que às vezes ficar sem receber tem que ir para cima e partir para o fechamento eu vejo pessoas que preparam prepara e nunca fecham a venda porque não termina assim quer pagar como isso é fechamento e fica quieto anote quem falar primeiro perde o jogo perguntou como que a pessoa quer pagar você já apresentou o produto serviço você viu que a pessoa precisa fica quieto não fala mais nada e a pessoa vai falar quem falar primeiro perde o jogo fica quietinho depois dessa pergunta quer pagar come décimo eles fazem upsell e criam alavancagem nos nossos negócios a gente fatura milhões de reais por ano através de upsell upsell tem feito realmente a diferença nos nossos negócios é depois que a pessoa tomou a decisão de comprar seu produto comprar o seu serviço você vai lá e faz um upgrade vou dar um exemplo a pessoa queria comprar um carro comprou o carro decidiu quer comprar o carro você não quer um carro com vidro elétrico não quer com ar direção quer um carro um pouco mais forte é vender mais para o mesmo cliente agregar valor daquilo que você já vendeu depois tem cross sell quer vender outros produtos agregar valor mas isso a gente fala numa segunda etapa ok então essa são as 10 estratégias dos top vendedores pessoal agora a gente vai um pouquinho mais para a pática nós vamos falar sobre persuasão sobre rapor mas na parte 2 desse vídeo então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte sobre vendas e te espero no vídeo 2 até mais